Música Vem comigo! Hoje você vai conhecer este belíssimo apartamento no Morro do Ipê. O Cidade de Munique é o último e mais novo empreendimento deste bairro, que foi planejado para receber projetos arquitetônicos de altíssimo padrão. Música O Living em Dois Ambientes é integrado a uma varanda gurnia de tirar o forno e também a sala de almoço. Música Além dos acabamentos de extremo bom gosto, este imóvel está pronto para ser personalizado por você. Música Com elevador privativo, o apartamento possui espaços amplos e integrados. Música Suíte Master com Closet Música E banheira de hidromassagem. Música 345 metros quadrados e 4 suítes. Música Cozinha com dispensa, possui entrada independente. Música Trazem a qualidade de vida que você procura. Venha morar bem. Venha viver no Cidade de Munique. Música Música